Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Mais de 17 mil condenados estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A meta é triplicar esse número até o final do ano. Um relatório divulgado nesta quarta-feira mostra que existem cerca de 17 mil perfis de condenados cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O resultado representa um crescimento de 165% se comparado ao último relatório divulgado em novembro do ano passado. Esse banco reúne material biológico de condenados pela justiça. Até o final do ano, uma das metas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública é alcançar a marca de 65 mil cadastros. Para chegar a essa meta, o governo federal investiu nove milhões de reais em aquisição de materiais, como kits de coletas de amostras e reagentes. O Banco Nacional de Perfis Genéticos contribui para a celeridade na resolução da criminalidade. 3 bilhões de reais vão ser devolvidos pela Caixa Econômica Federal aos cofres públicos. É a primeira vez na história do banco em que isso acontece. E o dinheiro não pode ser usado como receita para outros tipos de gastos. Ele vai servir para reduzir a dívida pública brasileira. A meta do banco é devolver 20 milhões de reais até o final deste ano. Hoje, os bancos públicos devem ao governo cerca de 83 bilhões de reais. Os 3 bilhões de reais devolvidos pela Caixa Econômica Federal vão ser usados para o abatimento da dívida pública. Segundo o presidente da instituição, essa determinação é para que a Caixa cumpra a função de banco social. Essa é uma decisão de governo que nós vamos devolver o dinheiro que se deve. Os bancos públicos várias vezes na história receberam empréstimo, aumento de capital, e exceto por pagamento de dividendos, nunca devolveram para abate de dívida pública. O ministro Paulo Guedes afirmou que a decisão atende a uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Durante a campanha, dissemos que íamos despedalar os bancos públicos. O dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. O dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Ainda segundo Paulo Guedes, essa é a primeira vez que a Caixa devolve dinheiro para a União. O ministro explica que a prioridade do governo é dar mais atenção a operações que beneficiem a população, ao invés de empréstimos a grandes empresas. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juros é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite e continue com a programação da TV Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho